Como impressionar o investidor anjo durante o seu pitch? Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor anjo e mentor de startup. Hoje eu vou falar pra vocês como impressionar o investidor durante o seu pitch. Pra que você consiga impressioná-lo, você precisa estar seguro, ter credibilidade e ter um bom modelo de negócio. Esses três fatores em conjunto vão fazer com que você desperte o interesse do seu investidor. Se você se preparar antes, se você conseguir ter uma boa estratégia pro seu negócio e se você estiver seguro na hora de apresentar, esses três fatores vão contribuir muito pra que você desperte o interesse dos investidores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo pode ser de interesse de alguém que você conheça, fique à vontade em compartilhar. E até a próxima!